Um olhar, uma luz Ou um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo Por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo E sim, beija bem Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O tono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele um burbom Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Além de ser Tão Hum... 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 Uma luz, um par de pérolas Mesmo sendo azuis Sou teu e te devo por essa riqueza Uma boca que eu sei Não porque me fala lindo Assim, beija bem Tudo é viável Pra quem faz com prazer Sedução, frenesi Sinto você assim Sensual, árvore Espécie escolhida Pra ser a mão do ouro O outono traduzir Viver o esplendor em si Tua pele um bourbon Me aquece como eu quero Sweet home Gostar é atual Além de ser tão bom